Vamos falar dos bombeiros? Então vamos lá. Todos os dias aqui na nossa revista eletrônica de todas as manhãs a gente traz as principais ocorrências do corpo de bombeiros. No final de semana a gente torce para que tenha acontecido pouca coisa, mas infelizmente não foi. Foram muitos acidentes atendidos pelo corpo de bombeiros, inclusive um acidente com vítima fatal no trevo de Mutuca, que a gente vai falar para você já já. Perdão gente, isso foi um espirro ao vivo. Que coisa triste, né? Vamos fazer o que? Acontece. Vamos lá. A equipe de resgate do corpo de bombeiros de Matão atendeu a dois casos clínicos e conduziu as vítimas para o pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzoni. Fogo em terreno, Baldio. Foi só acabar a chuva que já apareceram os desgraçados para tacar fogo. Ah, Fábio, mas é um parente meu que taca fogo. Ele é um desgraçado sendo parente seu ou não, né? Porque ele não se preocupa com ninguém, só com ele. Ele é um egoísta, né? É uma pessoa que faz mal para uma cidade inteira colocando fogo, né? Judiando daqueles que têm problemas de saúde, dos idosos, das crianças. Então ele é uma pessoa ruim. Ele é uma pessoa ruim mesmo. Fazer o que? Infelizmente, né? Fogo em terreno, Baldio. Voltou a ter registro em Matão. Dessa vez no Parque Aliança e também no Jardim Paraíso. Então, temos dois maledetos aí, né? Três acidentes entre carro e moto com vítimas atendidos pelos bombeiros de Matão. Um no cruzamento da avenida Odoni Marquesan com a rua Tomaz Spinelli. O motociclista teve ferimentos leves, foi socorrido ao pronto-socorro e passa bem. O outro aconteceu na avenida Padre Nelson, de fronte ao corpo de bombeiros. Facilitou para os bombeiros o socorro. O motociclista foi atendido, socorrido, encaminhado ao pronto-socorro pela UR dos Bombeiros. O terceiro acidente aconteceu no cruzamento da Trolese com a rua Itápolis. Também um motociclista foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro, com ferimentos felizmente leves. Três acidentes, certo? Então vamos lá. Acidente com vítima fatal no Trevo de Motuca. Foi grave. Um acidente grave aconteceu na manhã de sábado no Trevo de Motuca. Segundo informações da PM dos Bombeiros de Matão, o motorista do Tremião ficou preso nas ferragens após o tombamento da parte da frente do veículo. Os bombeiros de Matão, da Unidade de Resgate e do Caminhão Bomba estiveram no local e conseguiram tirar o motorista Juliano José Ferreira, de 38 anos, morador de Barrinha, São Paulo, que foi socorrido com o apoio do SAMU, da USA, do SAMU. Foi feito o procedimento de RCP, mas infelizmente ele não resistiu e faleceu no local, ele que você está vendo na foto aí. A Unidade de Suporte Avançado, a USA do SAMU, com o doutor Guilherme, constatou o óbito. A carga ficou espalhada pelo acostamento, mas não houve interdição da via. A Polícia Militar acionou a Polícia Científica para a perícia técnica e preservou o local. E a gente então registra, infelizmente, mais um grave acidente de trânsito no Trevo de Motuca. O treminhão, você viu que deitou uma parte só, a outra parte não. Ele estava no final do turno, Juliano, e acabou falecendo no local, infelizmente. O corpo dele foi encaminhado ao IML de Araraquara e depois transladado para a cidade de Barrinha, onde foi sepultado ontem. Essas as principais ocorrências do Corpo de Bombeiros, aqui na nossa revista eletrônica de todas as manhãs, o nosso Bom Dia, Hora 1.